A CIDADE NO BRASIL Carajá, o povo beratimarrado, clamava o guerreiro que ninxuê, herói mítico, do fundo das águas, do antigo rio frio, Araguaia, a cobiça do Carajá, Carajá, emergiu como um brilho no rio, Desventando o mundo de floresta e riquezas lindas, praias de rara beleza, O lugar da mãe da gente que cantam os seres tribais, Mas eis que um dia a certeza da morte, o sudeste o fatal, E na volta ao fundo do rio, impedidos por coboir, a cobra animal, A rainha do povo das águas, que viveram nas margens do Araguaia, Na floresta caçando animais, no rio a fartura de peixes, A terra, o chão onde brotam os vegetais. Carajá, Carajá, ah, o povo das águas, Carajá, ah, o povo das águas, das águas, do rio Araguaia. Carajá, o povo berate marrado, clamava o guerreiro que lixo é, Era o índice do fundo das águas, do antigo rio frio Araguaia. A cobiça do Carajá, Carajá, emergiu como um brilho no rio, Desventando o mundo de floresta e riquezas, lindas, praias de rara beleza, O lugar da mãe da gente que cantam os seres tribais, Mas desde que um dia, a certeza da morte, O floresto fatal, E na volta, ao fundo do rio, E pedidos por coboir, A cobra animal, A rainha do povo das águas, Que viveram nas margens do Araguaia, Da floresta cançando animais, No rio a partura de peixes, A terra deixou onde brotam os vegetais. Carajá, Carajá, ah, o povo das águas, 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 Do rio do Araguaia. Obrigado.